Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei, no amor de Deus, vida imponderosa, salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi, o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei, no amor de Deus. Viva a poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi, o amor de Deus. Logo eu, de graça recebi, o amor de Deus. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi, o amor de Deus. O amor de Deus, é língua e benefícios. O amor de Deus, não é desagifício. O amor de Deus, não é desagifício. O amor de Deus, é puro e consciente. Vamos amanhã, é de mim constante O Senhor na cruz, o amor de Deus O amor de Deus O homem pecador Logo eu, um frato e tão tevedor Logo eu, de graça recebi O amor de Deus Logo eu, venido encarnal Logo eu, diante de um Deus imortal Logo eu, de graça recebi O amor de Deus O amor de Deus Logo eu, de graça recebi